Este Antônio Carlos Santos, a foto 3x4, é a única que Maria da Glória tem do irmão, nascido em 20 de novembro de 1958. Eles são filhos de José Inácio e Terezinha Maria dos Santos. Com essas informações, a dona de casa espera conseguir notícias do irmão. Todo mundo, todo mundo na expectativa, doido pra gente encontrar ele. Já são três décadas sem qualquer tipo de contato. O último encontro foi pouco depois da morte da mãe deles. Moro em Belo Horizonte, ele vinha de 4 em 4 anos. Aí quando ele teve, tinha feito uma semana que a minha mãe tinha falecido. Aí ele foi embora, nunca mais ele voltou. Aí eu queria saber o que aconteceu, que ele não apareceu mais. Antônio Carlos era chamado de mim pelos irmãos. Na década de 80, ele trabalhava em uma siderúrgica de Juiz de Fora e foi transferido para a capital mineira. Os sobrinhos não conheceram o tio. A última notícia é que ele morava em Ribeirão das Neves. Minha prima, ela trabalha, ela é enfermeira, então pelos dados que a gente tem dele, ela puxou pelo cartão do SUS. Aí ela teve o endereço dele, que ele morava em Vila Oeste, só que aí a gente de saúde informou que ele não mora lá mais. Que o último cadastro dele já foi em Ribeirão das Neves. Foi onde a gente perdeu, já não teve mais notícia dele, não sabe mais nada. A mãe sempre contou muitas histórias sobre ele. Isso desperta a curiosidade de toda a família nesse reencontro. Desde pequena a gente ouvia minha mãe falar, a gente sempre cresceu com essa vontade de conhecer ele, dar um abraço. Ver minha mãe matando essa saudade que há muito tempo ela tem. Se você descobrir onde seu irmão está, conseguir um contato com ele, o que você pretende fazer? A primeira coisa que eu queria é dar um abraço nele, que muitos anos que eu não vejo ele. Obrigada. Obrigada.